E olha eu aqui de volta! Hoje é sexta-feira! Êêêê! Ah não, é quinta. Hum, é quinta-feira. Vamos lá, gente! Hoje eu tô com uma vibe muito boa, sabe por quê? Eu tô sozinha em casa. Meu irmão não tá em casa, meu esposo não tá em casa, que meu irmão olha aqui do lado. Mas se eu der um berro aqui, ele escuta. Aí às vezes ele fala, Jô, tá tudo bem aí? Aí eu, ah, eu tava só grafando. Era só um vídeo. Então, hoje eu tô sozinha em casa, não tem ninguém, então eu posso gritar. Eu até posso cantar alto hoje. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. É, gente. Preciso confessar pra vocês que a paixão me pegou. Gente, vamos lá, então! Eu estou extremamente apaixonada por esse creme aqui. Já tô até abrindo pra mostrar. Esse creme aqui, muito conhecido, da Ienza. Muita gente falava dele antigamente, mas eu não tinha experimentado ainda. Eu achava ele um pouco caro, então eu não tinha comprado. Esse aqui é o Desmaia Fios. Seu cabelo antes, todo armado, e seu cabelo depois, bem fechadinho, tá? Então ele promete desmaiar seus fios. Então vamos lá. Ele tem 300 gramas, máscara de hidratação, efeito antivolúmido, antivolúmido, antivolume, ácido hialurônico, mais argã. Três minutos, incrível. Em três minutos seu cabelo tá ótimo. Com partícula de ouro. Olha aqui as partículas de ouro aqui. Eu tenho partículas de ouro natural. Ó, tem uma aqui. Olha outra partícula de ouro aqui, gente, ó. Sim, gente, sim. Tá começando a surgir os cabelos brancos, em Josie e Luísa, né? Tá começando não, porque de vez em quando já aparecia um fio. É que eu arranco. Então vamos lá. Antivolume, cabelos volumosos, opacos e com frizz. Depois, controle brilho, é, controle, brilho espetacular e sedosidade. Eu acho que eu vou voltar isso aqui porque eu tô lendo mal pra caramba. O que que é isso? Então ele é o seguinte, gente, você vai lavar seu cabelo, né, com seu shampoo aí de preferência. Depois você vai passar esse creme, vai massagear, passar em todo o cabelo, todos os fios. Vai massagear da raiz, as pontas, durante três minutinhos. Vai deixar ele agir ali, três minutinhos. Opa, opa. Vai, entra aí, rapá. É, vai deixar agir por três minutos, você vai enxaguar, vai usar o seu condicionador da sua preferência, beleza. Depois você finaliza do jeito que você quiser. Eu finalizo com a escova, só que meu cabelo tá bem sujo, tá, gente? E é incrível o resultado que ele dá no meu cabelo. Ele tem um ponto ruim pra mim, sim, porque ele diga o volume, mas ele é pra isso, tá? Porque eu não quero um cabelo sem volume. Mas, assim, tirando... Nossa, tô vermelhona, assim, de longe, né? Tirando essa... Oh, oh... Tirando esse ponto, é um creme excelente que eu super indico, tá? Porque ele deixa seu cabelo mega hidratado, porque ele também, gente, é quase uma montiguinha. Olha só a aparência desse creme. Olha aqui. Gravar com o celular é vida, né, gente? Olha lá. Parece o creme tranquilamente, tá vendo? Ele tem um cheirinho que lembra um cheirinho quase chocolate com creme rince. Gente, é um cheiro muito gostoso. O Joselene sempre suja o nariz, gente. Pra vocês verem que é o cheiro mesmo. Olha, a textura dele é muito bacana. Ó, a textura é muito bacana. Eu tô adorando esse creme, gente. Ela já tá bem no final. Eu ganhei. Foi as meninas lá no trabalho que me deram. A Bel e a Mary me deram esse creme. Tá? Porque elas usaram, não se deram com creme. Usaram, não se deram. O cabelo não ficou legal. O cabelo ficou super armado. Armado não. Ficou com muito frizz, né? Ressecado. E pra mim caiu como uma luva. Eu tô super indicando esse creme, gente. Tô usando, tô amando ele. Assim que ele acabar, eu vou comprar outro pote dele, porque eu tô gostando demais. Mas ainda continuo naquele esquema, gente, que eu falei pra vocês. Eu não quero usar vários produtos diferentes no cabelo pra não detonar. Vocês sempre me perguntam, Ah, Júlia, o que você tá fazendo no cabelo? Ah, seu cabelo tá bonito. Dá receita aí de crescimento. Faz vídeos de cabelo com a gente. Eu vou fazer, tá? Eu vou fazer vídeo de cabelo. O meu cabelo, ele cresceu realmente. Eu não tinha reparado. Mas depois, quando eu fui olhar as fotos, eu falei, peraí, meu cabelo cresceu. Acho que meu cabelo tava mais ou menos aqui, ó. Quando eu cortei, não, quando eu alisei. Eu acho que ele tava mais ou menos aqui. A alisada ficou mais ou menos aqui. E aí já cresceu esse um palmo aqui, sei lá, quatro dedos. E realmente eu olhei e falei, Caramba, que legal, cresceu mesmo. E o que que acontece? Eu simplesmente relaxei o meu cabelo. Eu não tô falando de relaxamento na raiz. Eu relaxei. Eu parei de dar tanta atenção. Tanto descuidado. Porque eu entrei neura, né? Como eu falei pra vocês, eu fiquei com uma neura aí muito esquisita de julho, de junho pra cá. Fiquei numa neura pesada. Então eu quase não cuidava do cabelo. Eu quase não cuidava da unha. Tanto que minha unha cresceu também, ó. Quase não... Ó, até essa aqui tá enorme. Pra vocês terem uma noção. Tá vendo? Porque eu quase não tava cuidando. E quando eu dou muita atenção, eu vejo que eles não dão tanto resultado. E quando eu paro de dar atenção, dá um resultado incrível. Então agora eu não tenho nenhuma receita milagrosa pra falar pra vocês. Eu quase não usei óleo de rícino. Eu quase não tava querendo que meu cabelo crescesse, porque eu não queria relaxar. Sabe quando você tá assim, meia... E mesmo assim, o cabelo foi crescendo, as coisas foram acontecendo. Então eu não tenho nenhuma receita milagrosa pra passar pra vocês agora. Realmente foi só relaxamento da minha parte. Foi assim, descaso com o meu cabelo. Eu dava só, lavava. Às vezes eu tava lavando uma vez por semana pra vocês terem uma noção, gente. E eu lavo meu cabelo dia sim, dia não. Porque meu cabelo é... A raiz é super oleosa. Então, pra vocês terem uma noção. Eu simplesmente tava assim, ó. Andando, sabe? Pra vida, pras coisas. Mas graças a Deus eu tô superando isso. Tô superando, tô dando a volta por cima e agora eu sou uma nova criatura. Eu vou dar a volta por cima. Leinha, Leinha Mendoza. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha desse creme. Tá? Se vocês quiserem que eu aplique ele no meu cabelo qualquer dia desse, eu venho aqui aplicando pra vocês ele. Tá? Passo a passo de como eu faço. Esses dias eu ia gravar, mas acabou que meu celular tava descarregando e aí eu tava com pressa e eu preferi não fazer. Mas qualquer dia desses eu vou gravar dando passo a passo, fazendo minha escova, fazendo a prancha, pra vocês verem como eu tô fazendo tudo agora. Tá? Ah! A franja, vocês podem falar Nossa, essa sua franja tá super hidratada e bonita. Realmente, gente. Essa franja lateral tá super hidratada e bonita. Essa semana eu cortei ela, tá? Essa semana eu cortei ela. E essa parte tá quase toda sem a tinta. Por isso que ela tá muito mais bonita, muito mais cuidada e hidratada, tá? A parte do meu cabelo que ainda tem tinta, olha aqui, olha aqui, tá ainda meio arressecadinha. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Vamos parar de papo, Joselene. Vamos finalizar esse vídeo logo. Vamos embora. Vamos finalizar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostando aí dos 30 dias com a Josi. Eu tô tentando trazer um pouquinho mais de mim, tentando ser um pouquinho mais com vocês, com vocês, assim como eu sou no meu trabalho, como eu sou com a minha família, tá? Então pra vocês me conhecerem melhor. E eu também quero conhecer melhor vocês. Então deixa sempre os comentários de vocês aqui. Curte o nosso vídeo. Compartilha também com os amigos, tá? Pra mais pessoas conhecerem o canal Josi Luísa e fazer parte da nossa família. Então é isso. Um beijo enorme. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Cadê a nossa musiquinha, Joselene? Cadê a nossa musiquinha, Josi? Bom, então vamos cantar a nossa musiquinha, porque se a gente não canta a musiquinha, não é canal Josi Luísa. Vambora, vem comigo. Polegato pra cima, dedinho solto, clique em inscrever-se, é bem aqui. Então se inscreva no canal, ative os sininhos pra não perder nadinha. Gente, uma observação. Vocês sabiam que apenas 2% dos inscritos no canal estão assistindo meu vídeo? Sim. Quem tá assistindo meu vídeo são os visitantes. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão de casa, vamos assistir esse vídeo, gente. Vamos dar uma moral aí pra Josi. Vambora. Então é isso. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.